Homem de 31 anos está preso por aplicar golpes pelo Instagram. Ele anunciava réplica de veículos em tamanho reduzido, conhecidos como mini-veículos, por valores abaixo do mercado. E ganhava a confiança do cliente usando vídeos de outros países com a narração dele. Por cada venda, o golpista faturava mais de 10 mil reais. Ele agia em todo o Brasil. No DF, duas vítimas registraram ocorrência. A sua atenção na reportagem de Maíra Guedes. Os vídeos são de réplicas de veículos em tamanhos reduzidos, conhecidos como mini-veículos ou mini-motores elétricos a combustão. Segundo a polícia, os vídeos eram anunciados na internet por um homem que aplicava golpes. Nós tivemos algumas vítimas aqui do Distrito Federal. Então, nós conseguimos, através de vestígios cibernéticos, localizar esse autor e de onde ele promovia esses crimes. Depois das denúncias, o golpista foi identificado. Um homem de 31 anos. Nós atuamos em cima desses vestígios cibernéticos. Por exemplo, um e-mail, um terminal telefônico. Isso tudo a gente consegue avançar e consegue, em cima desses vestígios cibernéticos, a gente consegue, por exemplo, chegar a uma localização. É um novo panorama da criminalidade. Antes, o que a gente tinha, por exemplo, você tinha uma filmagem, você tinha ali uma digital. Não que isso ainda não... a gente não trabalhe isso, mas hoje a gente trabalha nessa nova perspectiva de vestígios cibernéticos. Segundo a polícia, o golpista anunciava os mini-veículos com preços abaixo do mercado, que tornava o produto mais atrativo. E para convencer as vítimas, ele também usava vídeos de divulgação de países estrangeiros. Só que ele colocava a voz dele no fundo, para tornar a situação ainda mais real. Quando as vítimas efetuavam os pagamentos, ele apagava as redes sociais de divulgação e desaparecia. Por cada carro, mini-carro, vamos colocar assim, ele cobrava uma média de 10 a 15 mil reais. Na verdade, ele fechava um valor maior e pedia adiantamentos, que chegavam ao montante aproximado de 10 mil reais, vamos colocar assim. Chegava a negociar com as vítimas, mandava vídeos, inclusive, estimulando uma produção do mini-veículo, vamos dizer assim. Olha, o seu veículo está sendo produzido agora. Só que esses vídeos eram todos fake, né? Eram vídeos obtidos aí de outros países, em que ele colocava a voz dele por cima. O delegado conta que a polícia apreendeu celulares e computadores do golpista. Ele já tinha passagem por receptação. A pena para esse crime pode chegar a 8 anos. É um estelionato, um qualificado pela fraude eletrônica, então ele pode pegar até 8 anos de reclusão. Este advogado explica que os crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais comuns. Primeiro, a facilidade. A facilidade de se aplicar esse golpe. Hoje, a pessoa liga pedindo um pix para o parente. O parente não confirma se, de fato, aquela pessoa que está pedindo um pix é seu irmão, é sua mãe, é seu primo. Ele apenas pede a chave pix e realiza, sem saber se aquela pessoa que está ali do outro lado é, de fato, aquela pessoa que ele quer mandar aquele dinheiro. Só depois ele vai descobrir que é um golpista. E a facilidade que tem o golpista de agir, ele se dá justamente pela baixa punição daquele crime, que é um crime que a pena vai até 4 anos. Então, a pessoa se vale de aplicar esse golpe e daqui a alguns meses ela está novamente na rua aplicando reiteradamente várias vezes esse golpe de estelionato digital. O advogado dá dicas de como se prevenir. Todas as vezes que ela for efetuar o pagamento, ela precisa certificar que aquele pagamento é da instituição financeira a qual ela é credora. Assim, ela pode ligar junto ao banco, verificar junto ao aplicativo ou até mesmo ir até as dependências daquele local e efetuar o pagamento. Ou ela pode também se precaver pedindo informações para quem está pedindo aquele pagamento, certificar que de fato é aquela pessoa que ela está mantendo o relacionamento à transação financeira. Matheus, Thiagão, desculpa, bate palmas para a ação policial.